Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos diga como é que tem acompanhado este início e esta preparação das eleições presidenciais na Venezuela, sendo que aparentemente esta preparação está a correr verdadeiramente bem para o regime, uma vez que muito discricionariamente o regime vai enjutando por acanto os opositores, umas vezes porque não têm vida política suficientemente útil para serem candidatos à presidência, outras vezes porque as máquinas não estão a funcionar e portanto este regime um pouco risível, digamos, está a preparar, pergunto-lhe se acha-se sim ou se não, que está a preparar uma reeleição pacífica de Nicolás Maduro, não lhe parece? Sim, tem toda a razão. O que é curioso é que os regimes, por mais autocráticos que sejam, não perdem a necessidade de serem referendados de forma eleitoral. E essas eleições, por mais aspas que tenham, e no caso da Venezuela as aspas nunca serão suficientes para descrever aquilo que é um processo verdadeiramente fraudulente no sentido do registro dos candidatos oposicionistas, da sua desqualificação por razões que depois se ligam à manobra com os serviços jurídicos, com as instituições jurídicas, Maduro vai sobrevivendo, vai sobrevivendo como já sobreviveu há muito tempo, vai se mantendo no poder e vai agora em julho, porque as eleições só têm lugar em julho, ser reileito triunfantemente por mais seis anos. Como sempre acontece, nesse tipo de regimes, nós quase sempre podemos dizer que se por acaso, digamos, as eleições corressem de forma limpa, Maduro seria reeleito. Limpa no dia das eleições. Só que o que acontece é que nós estamos perante um regime que não dá a mínimas condições, em primeiro lugar, da apresentação de candidaturas de oposicionistas, em segundo lugar, de acesso aos meios de comunicação social, à informação. A opinião pública na Venezuela está totalmente tomada por Maduro, está totalmente do lado do governo, pela simplificação de que também não há uma força de oposição, por exemplo, similar àquela que havia no passado, quando, de certa maneira, o Parlamento, inclusivamente, foi tomado pelas forças de oposição em eleições relativamente livres nessa altura. E, portanto, nós, neste momento, estamos a caminhar num tempo em que o mundo precisa de Maduro porque o petróleo venezuelano dá jeito e as questões internacionais sobre a Venezuela diminuíram no momento em que o petróleo russo desapareceu de certos mercados. E, portanto, Maduro é uma ditadura anunciada. Está já a sofrer, e esta é a grande novidade, algumas críticas por parte do Lula. O Brasil que mediou aqui há meses uma situação que teve a ver da relação da Venezuela com a Guiana e que, de certa maneira, foi sempre um grande protetor de Maduro. Primeiro de Chávez, depois de Maduro, perante o mundo e, em particular, perante a América Latina, o próprio Lula já se afastou e já criticou o modo como o Maduro e como o regime venezuelano está, digamos, a trabalhar este processo pré-eleitoral. A Organização dos Estados Americanos também já o fez, outras entidades como a União Europeia já o fizeram. Maduro faz uma, dá-te-se uma imagem de defensor de uma Venezuela acoçada pelo mundo e, em particular, para os Estados Unidos, que é assim, que é o grande satã no imaginário político da Venezuela e, portanto, não há nada de particularmente novo nisto, volto a dizer, salvo alguma distância que Lula da Silva procurou introduzir na sua relação com o líder venezuelano, o que é uma relativa novidade. Mas, claro, se tudo ocorrer normalmente, e normalmente significa no tempo anormal que se vir na Venezuela, Maduro será reeleito por mais seis anos, em 28 de julho deste ano. Coisa que também não é novidade, e pergunto-lhe se consegue ter uma explicação plausível para isto, é o facto de a oposição não conseguir entender-se num quadro em que, aparentemente, seria fácil. Inclusivamente, João Guaidó, que pareceu ser o vértice, em alguma altura, alguns anos atrás, pareceu ser o vértice para onde podia convergir toda a oposição, acabou por desaparecer para a parte incerta e, mais uma vez, há algumas semanas de 28 de julho, a oposição encontra-se completamente disseminada por vários partidos, por vários movimentos e sem se conseguirem jogar entre si. A oposição venezuelana é muito diversa e há, dentro da oposição venezuelana, sempre houve dentro da oposição venezuelana, algumas figuras que não são flores que se cheirem, vou utilizar uma expressão tradicional portuguesa. O que não significa que, no quadro da oposição, não haja gente de grande decência democrática que, em condições normais, poderia ser uma alternativa muito saudável àquilo que é o regime autocrático de Maduro. Mas, de facto, o António tem razão. Há dissidências internas que têm a ver com choques de personalidades, que têm a ver com perspetivas diferenciadas também do modo como atuar, e isso fragiliza a oposição. Mas nós temos que, eu diria, dar algum crédito à oposição porque está a atuar num ambiente de pressão internacional, de pressão interna muito grande, num ambiente de repressão seletiva, com modos operando e por parte do governo altamente repressivo. E, por isso mesmo, nós temos que perceber que as oposições também são, elas próprias, o produto daquilo que é, para utilizar uma expressão muito atual, o ecossistema político que se vive na Venezuela. E, portanto, Maduro joga com tudo isso e joga com as várias figuras que pretendem substituir o campo militar e não há manifestamente, aparentemente, qualquer tipo de sinal de que os militares venezuelanos, que há quem diga que são comprados por determinados interesses de natureza económica, possam estar interessados em pôr fim ao reinado de Maduro. Exato. Cá estaremos para deslumbrar aquilo que acontecerá no dia 28 de julho, para podermos perceber até que ponto é que serão mais seis anos de paz de Nicolás Maduro. Obrigado, embaixador. Continuem a ver o programa nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico e, para a semana, cá estaremos com três novos temas ou, se calhar, com a repetição de alguns deles. Até lá. Obrigado. 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 Obrigado.